Eu queria emendar na questão da sua relação com a gravadora Odeon. Você citou duas vezes a gravadora e mostrou um pouquinho de tensão, né? Da sua escolha, sempre uma imposição. E eu acredito, olhando a sua discografia, que a década de 70 foi muito importante, porque você tinha um contrato com a Odeon, mas foi na década de 70 que você dá um basta, você rompe com a gravadora. E eu gostaria de saber se quando você sai da gravadora, que naquele momento tinha uma divulgação de que a gravadora tinha te demitido e você foi à imprensa e falou, não, eu dei um basta. Eu queria saber o que fez você dar um basta. E quando a gente fala de um marcador, a gente vê que depois da Odeon, uma gigante do mercado, você não foi mais para uma grande gravadora. Eu queria saber desse momento na sua carreira. Então, foi um pouquinho antes de 70. Eu estava lá na Odeon e querendo muito fazer um, gravar um LP, que eu estava naqueles 78 rotações, no segundo, né? E eu queria muito e tal. E não acontecia nada, estava lá. Até que uma pessoa da RCA me convidou. Aí eu pedi rescisão de contrato e fui para a RCA. Foi daí que eu gravei o primeiro LP, achando que ia fazer a minha bossa nova, que saiu o Rumba. Mas valeu, né? Valeu porque, pelo menos, eu... E o que te fez romper? Você desafiou aquele poder e disse, não, basta, porque aqui a música que eu quero fazer, a produção que eu quero, não está contento. Você sabia que você estava desafiando uma gigantesca? Não. Você simplesmente disse, para mim, falou. É, eu estava lá, não acontecia nada, né? Ficou no segundo 78 rotações e eu perguntava, ah, quanto que eu vou gravar? Ah, vamos aguardar aquela historinha, né? E você já disse que na época nunca associou esses episódios, tanto da intervenção artística no seu repertório, quanto essas demoras, a racismo. Nessa época também, não. Não, eu não percebia isso, né? Não percebia. Em que momento essa consciência do racismo veio para você? Algum episódio especial? Olha, não havia televisão, né? E daí, o grande Otelo me ouviu na Rádio Nacional, no programa César de Alencar. Aí ele falou assim para o diretor do Copacabana Palace, que precisava de uma cruner. E... Pois eu não conhecia o grande Otelo também, assim, pessoalmente, né? E aí ele colocou o diretor para me ouvir, tá? E ele me ouviu, gostou e pediu que eu fosse lá no dia seguinte para conversar e tal, né? Para, de repente, assinar lá um contrato. Aí, quando eu cheguei lá, já teve aquela história que não podia entrar lá pela frente, tá? Ah, tem que dar a volta, não sei o quê, papapá. Mas eu não... Não caiu a ficha, né? Como diz. E lá fui eu. E quando ele me viu, ele olhou assim, aí falou assim, Ah, me desculpa você ter feito você vir, sair da Água Santa, que era longe. Agora tudo é perto. Mas na época era um sufoco para... Da Água Santa, para chegar em Copacabana, eram três ônibus, tá? Desculpa e não sei o quê, mas o meu sócio já contratou outra pessoa, de um dia para o outro. Aí, quando eu saí, uma camareira lá falou assim, E aí? Aí eu... Falei assim, Ah, não deu certo. Ela falou assim, Eu sabia. Falei, Como você sabia? Ela falou assim, É porque negro aqui, só grande hotelo, que faz palhaçada. Mas mesmo assim, eu... Sabe, era muito ingênua. Não... Não percebi. Só vim perceber mesmo décadas depois. Mas teve a chance de dar a volta por cima.